Olá amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Vamos hoje fazer um molho lambão super delicioso. Antes de começar a fazer esse molho lambão, vai lá, dá seu like, ativa o sininho e se inscreve, caso você não seja inscrito no canal. Se puder divulgar também é melhor, né? Para poder o nosso canal crescer. Vamos lá fazer esse molho lambão super delicioso. Qual o segredo desse molho lambão? É você ter vários tipos de pimenta, né? Eu tenho aqui dedo de moça, essa pimenta de cheiro. Eu tenho malagueta. Tenho essa aqui que eu esqueci o nome dela agora, mas é uma delícia, dá um aroma gostoso no molho, né? Aqui é a malaguetinha, deliciosa, né? Nós vamos precisar de azeite doce, limão, tomate, cebola e bastante coentra e sal, né? O sal eu não coloquei aqui. Vamos de lá, preparo? Aqui estão algumas pimentas, tá vendo? Eu não coloquei todas. Eu vou amassar ela e vou depois mostrar a vocês. Quando eu deixei bem amassadinha, eu vou colocar os temperos, certo? Começa assim, ó, machucador. Você tem que amassar assim, pressionar, para não cair nos olhos, certo? Olha como fica, tá vendo? Vou mostrar, vou continuar aqui amassando e voltar a mostrar a vocês. Pimenta bem amassadinha, como eu falei, tem que ser assim, ó, pressionando para não cair nos olhos. Aqui eu já venho com todos os temperos cortadinho, picadinho. Você acrescenta a pimenta. E dá uma suave amassadinha de novo. Já tem sal, né? Que é tudo a gosto. Eu não tô dando medida. Aí você vem com os limões e espreme, ó. Que dá bem o sumo do limão. Então eu espremendo assim para vocês verem. Mas se caso quiser fazer os... Antes de reservar, pode colocar o sumo do limão, tá vendo? Espreme bem. Vou colocar o outro aqui. Pode colocar vinagre também, né? Quem preferir, prefira o limão. E aqui eu tenho um dedinho de água, tá vendo? Tem que ter água. O verdadeiro molho lambão vai água, gente. Não esquece. Aqui está pronto. E agora eu vou colocar azeite doce. Pense no melhor molho, delicioso, que combine com qualquer prato, peixe, salgado, pastel frito. Pela moquequinha. Ô moque... Ô! Molho delicioso. Beijo para vocês e até a nossa próxima recetinha, certo? Espero que gostem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.